Fala, parceria! Professor Valeta na área, canal Geo Raiz, e hoje vamos falar sobre tipos de desemprego. Estamos passando por uma crise econômica mundial, desemprego em alto no mundo inteiro. Esse tema pode aparecer na sua prova. Então vem comigo depois da vinheta. Vai trabalhar, vagabundo! E aí? Vamos que vamos, vamos trabalhar! E é o seguinte, antes de eu começar a falar pra você sobre tipos de desemprego, vamos fazer aquele pedido rumo aos 5 mil inscritos. Me ajuda nessa, velho! Você não tá fazendo nada aí? Clica no se inscrever, compartilha esse vídeo, manda um vídeo pra aquele grupo do WhatsApp da família e vamos comigo, porque agora é aula sobre desemprego. Primeira coisa que eu gosto de falar é o seguinte, cara, você sabe quem é desempregado? E você sabe se o desempregado, ele é população economicamente ativa ou população economicamente inativa? Se você não sabe nem o que é população economicamente ativa e inativa, você vai nesse card que tem aqui explicando no outro vídeo, certo? Então vamos lá! Desempregado é a pessoa que está à procura de emprego. Olha isso! Desempregado é quem procura emprego. Ah, Vareta, então se eu desencanar de procurar emprego, vou ficar em casa de boa, só aqui, ó... Eu não sou desempregado? Não! Quem não procura emprego é inativo. O desempregado é alguém que está em busca de uma ocupação. Tanto que o desempregado faz parte da população economicamente ativa. Olha que louco! Por mais que ele não esteja fazendo uma atividade remunerada, ele está buscando fazer essa atividade. Por isso, o desempregado entra como população economicamente ativa. Se você procurou emprego nos últimos 30 dias, você é um desempregado. Se você não procurou, ficou de buenas, abandonou e falou, deixa a vida me levar, a vida leva eu... Deixa a vida me levar, a vida leva eu... Você é um inativo, beleza? Quando a gente fala de desemprego, a gente vai falar de dois tipos de desemprego. O desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. E eu quero começar com o estrutural com vocês. O que é um desemprego estrutural? É um desemprego... Onde você tem a extinção de um posto de trabalho. Aquele posto de trabalho, puff, desapareceu. Não existe mais. Nossa, Vareta, como assim? Por algum motivo de uma reorganização de trabalho, ou por uma questão tecnológica, que é o principal, uma nova tecnologia, aquele posto de trabalho deixou de existir. Vou dar um exemplo que aconteceu aqui na minha cidade. Não, a minha cidade. A cidade não é minha, não sou dono dentro da minha casa. Mas na cidade que eu moro, que é Campinas. Em Campinas, os cobradores de ônibus foram substituídos pela maquininha. Olha lá. A quantidade de ônibus continuou a mesma. O serviço continuou funcionando. Porém, uma tecnologia extinguiu aquele posto de trabalho. Então, um ônibus que trabalhava com duas pessoas, motorista e cobrador, agora trabalha com uma só. A tecnologia fez desaparecer o posto de trabalho. Isso é um exemplo. Você tinha linhas de montagens com muitas pessoas trabalhando nas indústrias. Com o processo de automação, o que acontece? Você vai criando máquinas mais eficientes, robôs para a indústria e você precisa de cada vez menos pessoas. Eu brigo com os meus alunos que falam Ah, você vai fazer engenharia de automação? É a engenharia do desemprego estrutural. Porque você está criando formas de melhorar a produção através do uso de máquinas e usando menos pessoas. E aqui você consegue começar a buscar várias e várias possibilidades. Cria-se um cursinho online. Um mesmo professor dá aula para milhares de alunos. Certo? Com isso, vários professores não vão ter aula para dar. Você está criando aí um desemprego estrutural na educação. Então, desemprego estrutural é sempre aquele que é criado com uma nova tecnologia. Mas vareta, mas vareta, a tecnologia também não gera emprego? Gera, mano. A tecnologia também gera emprego. Mas vamos agora pontuar isso bem pontuado. Nossa, pája pleonasmo. A quantidade de empregos que ela gera é menor do que a quantidade de empregos que ela tira. Certo? Você tem dados que mostram isso que ela tira mais empregos do que ela gera. E mesmo assim, ela gera empregos para uma qualificação mais alta e tira de uma qualificação mais baixa. Vou trazer uma forma bem simples aqui. Se você conhece um pouco de marketing digital, hoje eu tenho um parceiro que me ajuda com a gestão de tráfego. O cara que organiza as minhas campanhas de patrocinado no Instagram, no Facebook. Se você viu, tem um cara que controla isso para mim. Meu, é uma profissão que não existia alguns anos atrás, certo? Pô, gerou uma profissão. Meu, o moleque é ensino técnico completo. Foi meu aluno de mentoria. Passou na facul. Estuda pra caramba. Beleza. Ele conseguiu um emprego. Agora pensa. Corte de cana no estado de São Paulo. Foi mecanizado. Onde eu tinha 150 pessoas trabalhando. Eu tenho um trator, uma colheitadeira com uma pessoa. Aquele cara que perdeu o emprego no corte da cana. É ele que vai ser meu gestor de tráfego? É ele que vai trabalhar com a questão da informática? É ele que vai trabalhar com esses novos empregos que a tecnologia gera? Não. Então, ela tira na baixa qualificação e normalmente ela cria na alta qualificação. Então, existe um gap entre o cara que perdeu e o cara que ganhou. Esse cara que perdeu, ele vai ter uma dificuldade gigantesca de se inserir no mercado de trabalho porque ele não vai se inserir naquele onde ganha. Ele vai ficar brigando pelos empregos aqui que são cada vez menos resistentes por causa do desemprego estrutural. Vareta, dá pra acabar com isso? Não, cara. É evolução. Então, brigar contra a tecnologia é burrice. Pensa, os taxistas tentaram brigar com o Uber. Ganharam? Não. Então, você tem que saber ler a tecnologia rápido, se adaptar rápido. Como os caras falam, erra rápido e conserta. Você viu uma coisa nova, tenta se adaptar, deu errado, se reajusta, reajusta e entra no eixo. É a forma que você tem que fazer dentro desse desemprego. Então, a requalificação profissional, a qualificação constante. Eu sou um professor que conhecia pouquíssimas ferramentas digitais de trabalho. Hoje eu uso na aula Canvas, eu uso Quizlet, eu uso Kahoot. Por quê? Porque se eu não for um professor tecnológico, essa tecnologia que está surgindo vai derrubar outros professores. Por falta de capacidade. Bom, deu para entender aí a reflexão que eu fiz. Porque você é inteligente, você está comigo. E se você está comigo, é inteligente, quer ser aprovado, vou te fazer um convite. Eu vou deixar o link no primeiro comentário. Eu vou deixar o card aqui. Se você não sabe, eu tinha uma mentoria que eu ensinava os estudantes a estudar. A ser muito mais produtivo e muito mais assertivo com isso. Conquistar sua aprovação. E eu botei as melhores ideias dessa mentoria que eu fazia em um livro. E ele está à venda na Amazon. Certo? Vou deixar o link no primeiro comentário. E vou deixar aqui um card que explica sobre esse livro. Certo? Se você quiser dar uma olhada, vai lá. O livro chama Hackeando a Aprovação. Para de merchan e vamos falar de desemprego conjuntural. O que é esse desemprego? É um desemprego ligado a um período de crise. Conjuntura é um contexto. É um período histórico. Certo? Estamos passando por um período de crise. Corongou de tudo por aí. Corongou de tudo por aqui. As pessoas não podiam sair. Várias áreas fechando. Vários comércios fechando. Várias empresas produzindo menos. Estamos passando por um período de crise. Porém, é um período de crise. O que deve acontecer quando você conseguir vacinar a população e podemos sair de novo. Voltar a ter mais contato. Aglomerar gostoso como a gente gosta. A economia deve voltar a crescer. É o que está acontecendo com países que tem um índice maior de vacinação. Isso já começa a acontecer em Estados Unidos, Israel, China. Por isso, esse é um desemprego ligado a um contexto de crise econômica. A economia cíclica. Você vai ter momentos de maior atividade e momentos de crise. Na crise você gera um desemprego conjuntural. Está curtindo essa aula? Dá aquele print, compartilha nos stories. Fortalece nós. Me marca lá. Meu Instagram está aqui. Prof. Vareda. Quando eu falo em desemprego conjuntural, não é que aquele posto de trabalho deixou de existir igual aqui. É que eu estou trabalhando com capacidade ociosa. Vou tentar desenhar um exemplo aqui. No período 1, está tudo bem. Está tudo funcionando bem. Então, a indústria está produzindo com 100% da capacidade. da capacidade e com isso ela está com 100% dos funcionários. Ok? Aconteceu uma crise, o bombou, zoou tudo. Nossa! O que aconteceu? Durante o período 2, que é o período de crise, ela vai trabalhar com 60% da sua capacidade. Ah, então vamos dar um exemplo bem tosco. Se ela produzia 100 canecas por dia, ela vai baixar a produção para 60 canecas por dia, porque não está vendendo, está em crise. E, num exemplo simples, faz de conta que ela vai trabalhar só com 60% dos funcionários. Opa! O que aconteceu com 40% aqui? foi mandar embora desemprego por período de crise. Só que, só que a crise passou. E no período 3, está todo mundo super feliz porque a economia está bombando. Então, ela volta a trabalhar com 100% da produção e ela vai recontratar pessoas e vai trabalhar com 100% dos funcionários. Olha lá! Aqui foi um desemprego conjuntural. No período da crise, nós reduzimos a produção consequentemente, reduzimos a quantidade de funcionários. Quando a crise passou, ela voltou a produzir normalmente e voltou a usar os funcionários. Para fechar essa aula, é importante você ter a noção que não tem nem só conjuntural, nem só estrutural e vice-versa. As coisas acontecem simultaneamente. Os avanços tecnológicos vão acontecendo. As ondas cíclicas da economia vão acontecendo. Isso caminha junto, certo? Você tem, ao mesmo tempo, ocorrendo desemprego estrutural, ao mesmo tempo, ocorrendo desemprego conjunturais nos momentos de crise. Tranquilo? Você gostou dessa aula? Coloca o sininho para receber notificação. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. E só quero te dizer uma coisa, irmão. Esse é seu ano. Bora pra facua! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho